Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou Um toque de amor Nunca deixe Nunca deixe alguém dizer Que bom Que bom é querida Antes de você nascer Deus sonhou Deus sonhou com você Você é linda Perfeita Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você Não veja mais Não veja mais Aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é linda Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Você é linda Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Nem um toque de amor Você é linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Um toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Deus sonhou com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Alguém igual a você não riria mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Cada detalhe Cada detalhe Num toque de amor Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Você é linda demais Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Aos olhos do Pai Você é uma obra-prima que ele planejou Com suas próprias mãos pintou A cor de sua pele A cor de sua pele Os seus cabelos desenhou Cada detalhe Num toque de amor Nunca deixe alguém dizer Que não é querida Antes de você nascer Meu sonho com você Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Você é linda Perfeita aos olhos do Pai Alguém igual a você não riria mais Princesa linda demais, perfeita aos olhos do Pai Pai Deveho Terceira